Bom dia, meu povo! Vocês estão bem? Olha que lugar lindo! Chegando aqui na portaria do condomínio. Bom dia, bom dia! Vamos trabalhar, meu povo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Vamos tomar café? Cafézinho, biscoitinho. Olha, pessoal! Dá vontade de comer parofa de ovo. Ovo frito e farinha. Muito gostoso! E aí, quem gosta de ovo frito, farinha... Farinha de mandioca. Muito gostoso! Muito gostoso, pessoal! Gostoso mesmo! Hoje me deu uma vontade de comer. Ovo frito e farinha. Isso aqui é o almoço, pessoal. Agora que eu estou almoçando, comer ovo frito e farinha de mandioca. E aí, meu povo, como está a manhã de vocês? Dessa quinta-feira. Aqui, ó. Minha está aqui fazendo uma faxinazinha, pessoal. Apareceu um bicuzinho aqui. Estou aqui fazendo essa faxina. Dia lindo, maravilhoso. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos até o final. Estão deixando seu joinha. Estão comentando, compartilhando. Meu, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que está assistindo meus vídeos, comentando, deixando seu joinha. Ó, likezão, pessoal. Muito importante. Assistir o vídeo até o final. Comentar, compartilhar com seus amigos. Meu, muito obrigada. Não esqueça de deixar seu likezão. Ativar o sininho para não perder nada. E eu agradeço a todos vocês. Você que não é inscrito ainda. Se inscreva, comenta, compartilha. Deixe o seu joinha. Ativa o sininho. Eu só tenho que agradecer a vocês, pessoal. Nessa manhã linda e maravilhosa. Terça-feira. Lindo, 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 lindo dia. Meu, muito obrigada. O vídeo de hoje foi esse. Agradecendo a vocês que estão me seguindo. Estão assistindo meus vídeos. Estão comentando. Se inscreve, pessoal. Se inscreve para completar as horas. Estou precisando muito de horas, pessoal. Meu, muito obrigada. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixe seu like, pessoal. Seu likezão. Tchau. Tchau.